Eu já sofri, já chorei, revirei minha vida Tentei achar a saída, tirar do peito a paixão Eu já andei pelas noites, em busca de abrigo Em murros de ódio, já briguei comigo Já magoei meu coração Eu já peri meu amor, suportei sofrimentos Já sufoquei sentimentos Fui homem demais E eu já andei pelas ruas, perdido no tempo Confuso, arrasado, ferido por dentro Me machuquei Amei demais O que eu senti por você foi amor, foi ternura Foi um pouco de tudo, foi a doce loucura Foi desejo maior que eu já supontei O que eu senti por você foi horrível saudade Foi paixão violenta e felicidade Foi a barra pesada que não segurei Que não segurei Eu já peri meu amor, suportei sofrimentos Já sufoquei sentimentos Fui homem demais Eu já andei pelas ruas, perdido no tempo Confuso, confuso, arrasado, ferido por dentro Me machuquei Me machuquei Amei demais O que eu senti por você foi amor, foi ternura Foi um pouco de tudo, foi a doce loucura Foi desejo maior que eu já supontei O que eu senti por você foi horrível saudade Foi paixão violenta e felicidade Foi a barra pesada que não segurei Que não segurei Olha, eu estou sofrendo Sem os seus carinhos Vivo por viver Choro, choro em silêncio Cada vez que vejo Você por aí Com alguém Pelo seu amor eu me perdi E a solidão veio aqui Tirando um pedaço de mim E na ânsia louca de você Errei pra te perder Errei pra te perder sem saber Que eu te amava tanto assim Volta pra mim Não erro mais Mate esse medo Quando a paixão no amor se faz Não tem segredo Você brincou de me esquecer Eu que vivia por você E se eu não sou feliz Foi você amor quem não quis E se eu não sou feliz Foi você amor quem não quis Pelo seu amor eu me perdi E a solidão veio aqui Tirando um pedaço de mim E na ânsia louca de você Errei pra te perder sem saber Que eu te amava tanto assim Volta pra mim Não erro mais Mate esse medo Quando a paixão no amor se faz Não tem segredo Não tem segredo Você brincou de me esquecer Eu que vivia por você E se eu não sou feliz Foi você amor quem não quis E se eu não sou feliz Foi você amor quem não quis E se eu não sou feliz Foi você amor quem não quis E se eu não sou feliz Foi você amor quem não quis Foi você amor quem não quis Quanto mais a gente ama e se entrega Solidão machuca o peito O amor vai se entregando aos caprichos E a tortura da paixão Faz a gente se humilhar e se ferir Faz de tudo pra gente ser feliz E vai deixando rastro imenso de saudade No coração a cicatriz Eu já amei demais, amei Mas do amor não fui correspondido Eu já chorei de amor, chorei O amor em mim é pássaro ferido Eu já amei demais, amei Mas do amor não fui correspondido Eu já chorei de amor, chorei O amor em mim é pássaro ferido Quanto mais a gente ama e se entrega Solidão machuca o peito, o peito fedra O amor vai se entregando aos caprichos E a tortura da paixão Faz a gente se humilhar e se ferir Faz de tudo pra gente ser feliz E vai deixando rastro imenso de saudade No coração a cicatriz Eu já amei demais, amei Mas do amor não fui correspondido Eu já chorei de amor, chorei O amor em mim é pássaro ferido Eu já amei demais, amei Mas do amor não fui correspondido Eu já chorei de amor, chorei O amor em mim é pássaro ferido Eu já amei demais, amei Eu já amei demais, amei Mas do amor não fui correspondido Eu já chorei de amor, chorei O amor em mim é pássaro ferido Eu já quero que te veniu Música Quando você foi embora eu disse pra você Que esse cara só vai te fazer sofrer Deixe de bobagem, escute o que eu digo O amor que eu te dei ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara vai me dar razão E descobrir que ele é só ilusão Porque nem faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado Que te deixa na mão depois de ter trançado Aí nem realiza suas fantasias E quando rolar na cama cheia de vontade Então me chama que eu mato a saudade E te dou o amor que ele não te deu E quando me amar de novo você vai lembrar E quando me deixam te pedir pra ficar Porque quem satisfaz sempre você sou eu Na hora que quebrar a cara vai me dar razão E descobrir que ele é só ilusão Porque nem faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado Que te deixa na mão depois de ter trançado Aí nem realiza suas fantasias E quando rolar na cama cheia de vontade Então me chama que eu mato a saudade E te dou o amor que ele não te deu E quando me amar de novo você vai lembrar E quando me deixam te pedir pra ficar Porque quem satisfaz sempre você sou eu E quando me amar de novo você vai lembrar E quando me amar de novo você vai lembrar E quando me amar de novo você vai lembrar E quando me amar de novo você vai lembrar E quando me amar de novo você vai lembrar E quando me amar de novo você vai lembrar E quando me amar de novo você vai lembrar E quando me amar de novo você vai lembrar E quando me amar de novo você vai lembrar E quando me amar de novo você vai lembrar E quando me amar de novo você vai lembrar E quando me amar de novo você vai lembrar E quando me amar de novo você vai lembrar E quando me amar de novo você vai lembrar E quando me amar de novo você vai lembrar E quando me amar de novo você vai lembrar Léo Magalhães A rocha, a rocha, a rocha Aveguei nas águas da solidão Procurando o amor do futuro Encontrei no seu coração um porto seguro Mergulhei bem fundo nesse amor Frutuei na força dessa paixão Alfraguei no mar dos teus beijos Maré da sedução Me deitei na praia do teu corpo Me queimei no calor do teu sol Felejei nas águas do desejo Cobrindo o seu lençol Balancei nas ondas dos teus cabelos Fisgado em teu azor Esse amor aconteceu Numa tarde de verão Com um olhar apenas já Nasceu essa paixão E esse amor aconteceu Numa tarde de verão Com um olhar apenas já Nasceu essa paixão Arroz, 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 arroz Arroz Música Música Música